O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A Polícia Rodoviária Federal iniciou na quarta-feira, 6 de setembro, a operação em dependência em todo o Brasil. A operação, que será realizada até o domingo 10 de setembro, terá como objetivo reforçar a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes e garantir mais segurança e fluidez no trânsito aos usuários das rodovias federais. Durante a operação, haverá restrição de veículos com excesso de carga e dimensões em rodovias federais de pistas simples, na quinta-feira, 7 de setembro, das 6 horas da manhã ao meio-dia, e no domingo 10 de setembro, das 16 horas às 22 horas. A operação contará com mais de 2 mil viaturas, 697 motocicletas, mais de 2.800 aparelhos de bafômetro e mais de 200 radares portáteis.